Vem comigo decorar com isopor. A espessura do que eu usei foi de 2 centímetros. Marquei 1 centímetro ao redor dele todo, depois cortei e coloquei para frente formando a moldura. Em cima do isopor eu coloquei essa peça de PVC que se chama roda-forro. Pintei a moldura na cor preta e dentro como estampa você pode estar fazendo a pintura ou colocar tecido assim como eu fiz. Passei a laca PU da Transfix Hobby Art e é um verniz que vai estar impermeabilizando todo o tecido. Fiz vários quadros grandes, cada um saiu em média R$38 e o melhor, personalizado, fiz de um tamanho e na estampa que eu queria.